Gustavo, aí, faz o tu-tum-tum com o ponto, com o beat, sei lá, pra elas poderem começar a dançar já É aquele tum-tum-tum, ô tum-tum, ô tum-tum, ô tum-tum, tum-tum, entendeu? Gustavo gravou, sabe que é sucesso, né, pô? Ela chapou de julho, pinga, e não lembra de nada E vem me perguntar como parou na minha casa Eu vou te resumir, mozão, a noite passada Te dei uma carona e do nada ficou pelada E vem me agarrando, não entendendo nada Vi que tava de maldade, aí te trouxe pra minha casa, então Vai Tum-tum-tum-tum Joga o bumbum, tum-tum-tum-tum Pera,rece com o bumbum, tum-tum-tum-tum Pera, joga o bumbum, tum-tum-tum-tum-tum Aasa o bumbum, tum-tum-tum-tum-tum Gustavo? É aquele tum-tum-tum Ô tum-tum, ô tum-tum, ô tum-tum, entendeu? Vai Então vai, né Tum-tum-tum Ela chapou de julho pinga e não lembra de nada E vem me perguntar como parou na minha casa Eu vou te resumir mozão a noite passada Te dei o macarone do nada, ficou pelada E vem me agarrando, não entendendo nada Vi que tava de maldade, aí te trouxe pra minha casa então Vai, joga o bumbum, desce com o bumbum Joga o bumbum, arrasta o bumbum Gustavo, é aquele tum, tum, tum Ô tum, tum, ô tum, tão, 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 tão Vai, 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 né Vai, 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 vai Nós vem com o bondal mais do que pedra no sapato, hein Se prepara, porra Já esquecendo a vinheta, hein, vagabundo